Os parques do Caracol e do Tainhas na Serra Gaúcha ficarão por 30 anos sob gestão da iniciativa privada. O consórcio Novo Caracol ganhou a licitação realizada na Bolsa de Valores em São Paulo com a oferta de 150 milhões de reais. O projeto de concessão, uma parceria do governo do Rio Grande do Sul com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, tem o propósito de impulsionar o ecoturismo na região. Pelo contrato, o grupo vencedor terá que investir nos seis primeiros anos cerca de 47 milhões de reais em obras de modernização e ampliação. O diretor de privatizações e concessões do BNDES, Fábio Abraão, destacou a importância do leilão. Mostra que nós temos uma solução em escala para a questão ambiental brasileira. Evidentemente, tem um efeito de curto prazo, que é girar a economia local, porque o parque é essa interface com a população. O Parque Estadual do Caracol, no município de Canelas, abriga rios, quedas, cascatas e muita trilha. E novas atividades estão previstas, como arvorismo e bugjamp. Matas com araucárias, belas paisagens e uma variada fauna e flora, o Parque do Tainhas, próximo a Gramado, vai oferecer atividades aquáticas e de hospedagem de camping e de acampamentos de luxo. Reportagem, Carla Fagundes.